Música 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 Cadê ele? Cadê ele, Maradão? Vamos continuar, vamos continuar Música 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 Você estava procurando isso? Música Titio, me dá? A mamãe falou que não foi me dar sapo estranho, você é um estranho. Calma, neném, calma, eu não sou estranho, não. Então o que é você? Eu não te conheço. Não, neném, eu não sou desconhecido, não, eu sou o... Ah, você é um médico. Sim, neném, eu sou um médico. Então o que é a sua roupa de médico, hein? Ah, é porque tá um pouco frio, né? Ah, então você é um médico que vai salvar a minha vida. Mas como assim, neném? O que você tem? Você tá doente? Sim, eu tô doente, eu tô com câncer. Eu tenho medo que minha mãe fica sozinha, ela vai ficar muito triste. Não, neném, fica calma, isso não vai acontecer. Vai acontecer sim, que minha mãe não tem muito dinheiro pra pagar a cirurgia. Eu vou te ajudar, tá bom, neném? Pega, ó. Aqui, ó, se a sua mamãe perguntar, você fala pra ela que foi um cara que passou aqui na rua e te deu o dinheiro, tá bom? Mas você não é um médico. Sim, neném, eu sou o doutor Lucas. Vem aqui. Tchau. Tchau. O que que aconteceu aqui, filho? Por que o banco tá assim? Mãe, eu consegui dinheiro pra minha cirurgia. Como assim, Laura? Que tanto de dinheiro é esse? Como é que você conseguiu? Foi um rapaz que passou aqui, mamãe. O nome dele é Lucas, ele é um médico. Como assim, filha? Que médico. Olha ele vindo ali. Que isso, moço? Não faz isso comigo não. Calma, calma, calma. Fica tranquila, moço. Calma. Eu só vim trazer esse dinheiro aqui, ó. Que dinheiro? Como assim, moço? Pra você pagar a cirurgia da sua filha. Aqui, moço, ó. Mas de onde vem esse dinheiro, moço? Não posso estar aceitando, não. Não importa de onde vem esse dinheiro, moço. Fica calma. Eu tinha uma filha também. Ela tinha a mesma doença que a sua filha tem. E infelizmente, eu acabei perdendo ela. Por eu andar assim e ser do jeito que eu sou. Então eu queria te ajudar pra você pagar a cirurgia da sua filha, pra você não ficar sem ela também. Moço, mas é muito dinheiro. Eu não posso estar aceitando. Eu sei, moço, mas pode ficar tranquila. Aqui, ó. Pode ficar com esse dinheiro aqui, tá? Pra você pagar a cirurgia da sua filha. Eu já vou. Tá bom, moço. Muito obrigada, tá? De nada. Se cuida. Tchau, Lucas. Tchau, Lucas. Encontrei você, vamos atrás